E olha gente, pleno domingo, gravando esses recebidos, toda trabalhada na make, então já sabe, já larga o dedo no like aí, curte esse vídeo pra ajudar, se você não é inscrito, já corre, já se inscreva e bora pro vídeo! Então, se você quer um site seguro e de confiança para fazer as suas compras, entre no site www.tomevijuterias.com.br Você que acompanha meu canal, sabe que há muito tempo nós temos essa parceria e que super funciona, a entrega é garantida, você recebe no conforto da sua casa, preços bons e acessíveis, afinal de contas, a gente vai se virar, vem com lote em fiscal, esse super bem embaladinho É, eu recebi semana passada, não tive tempo de gravar antes, muita correria, eu trouxe aqui, ó, é este brinco, este brinco, olha só, viajei na maionese Este brinco aqui, gente, olha que lindo, ó, veio outro também, esse aqui eu não usei, eu não tive tempo de gravar durante a semana, então eu vou estar postando foto por aí, algum já vai estar passando, você vê as fotos para fazer durante a semana Inclusive fui da faculdade com este conjunto aqui, arrasou, gente, lindo, né O brinco, ele é maior do que eu pensei, quando eu vi no site, eu imaginava que ele fosse mais ou menos desse tamanho, já achei lindo E ele assim, né, grande linha e leve, ele é uma, é, de MDF, gente, é lindo, e é muito leve, gente, olha que coisa mais linda Olha o vermelhinho, gente, são mandalas, né Esse colar aqui tem alguém que já tá de olho, não sei quem é, né, que já quer pra ela Então, gente, olha que lindo, é uma borboleta É igual o outro Eu já tenho borboleta assim, gente, é lindo demais, né Ó, e ela já quis usar Então é difícil segurar essa semana, né, porque ela queria usar E o anelzinho, gente, muito delicado Ele é grande, porém ele é delicado Então ele é ajustável, você põe no seu tamanho Então corre lá pro site, faz a sua comprinha Que você terá segurança de receber na sua casa Ah, e corre pro meu Instagram Arroba maria.plaudi34 Eu preciso do que ela e eu sou o meu troco no Instagram Vou deixar o link aí Também me siga lá no Instagram E deixa o seu Instagram aberto Pra que a gente possa conferir no dia da promoção Vou estar lançando a foto oficial do sorteio Você curte a foto Marca três amigas ou amigos Que sejam perfis reais Não pode ser perfil de gente famosa Nem perfil fake Marca lá três amiguinhas Se você já está participando No rumo ao K Eu estou com 800 e poucos seguidores no Instagram Não sei porquê Porque eu tenho um pouco mais de mil inscritos aqui no YouTube E poucos seguidores no Instagram Então corre lá e segue Segue também Arroba Antônio Bijuterias No dia do sorteio nós estaremos conferindo Se você está seguindo as duas páginas Estando seguindo Sempre sorteado Pronto Você já ganhou Já vai receber suas bijuterias No conforto da sua casa É isso né? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau